Os aplicativos MS Contrata Mais possuem duas plataformas, uma para os trabalhadores e outra para os empresários disponibilizarem as vagas nas versões Android e iOS e também pelo site. Em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, a Funtrabe realizou diversas medidas de biossegurança para proteger os trabalhadores, como o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, aferição de temperatura, o distanciamento exigido, dentre outras ações. E em 2021, a Funtrabe contratou os aplicativos para evitar filas e aglomerações e o risco de contágio da Covid-19. Além de facilitar para os trabalhadores, o objetivo do aplicativo MS Contrata é evitar que os trabalhadores tenham que ir até as agências de emprego. Através do celular, o trabalhador poderá ter acesso às vagas de emprego, entre outras informações. Durante o lançamento do programa que aconteceu nesta segunda-feira, o governador Reinaldo Zambuja falou da importância de mais esta ferramenta para facilitar o dia a dia dos trabalhadores. Uma ferramenta digital para fazer todo o cadastro e principalmente a conexão entre aqueles que buscam oportunidade de trabalho com o setor que contrata essa força de trabalho. Pelo sistema digital você faz esses cadastros, vê as oportunidades de trabalho. Nós tivemos no ano de 2020, o Mato Grosso Sul, mais de 15 mil vagas positivas e queremos crescer essas oportunidades de trabalho muito mais no ano de 2021. Então é uma ferramenta extremamente positiva para aqueles que buscam oportunidade de trabalho, que não vão mais precisar vir presencial nas nossas sedes da Fundação de Trabalho, na capital ou em qualquer um dos 33 municípios onde nós estamos presencialmente. Você, pelo sistema digital, você faz o seu cadastro. No ano passado foram 298 mil 615 atendimentos nas agências de emprego do Estado, com serviços de intermediação de mão de obra, orientação sobre o aplicativo da carteira de trabalho, entrada no seguro-desemprego, dentre outros serviços. Os municípios que mais registraram atendimentos foram Campo Grande, com 82 mil, Dourados, com 33 mil e Três Lagoas, com mais de 25 mil atendimentos.